Então, pessoal, continuando o vídeo aqui, ó, eu relei a mão ali, ó, daí o vídeo, fechou o vídeo, mas vou continuar aqui, tá, ó, os castanhos aqui, tá vendo, ó, tem bastante, ó, o rosto tá cheio, hein? Tá cheio, pessoal, ó, pode ir, tá cheio de castanha, vai lá, você não trouxe, cadê o sacola, vem? Nossa, você não pegou o sacola? Ó, ixi, não vai ficar mais ou menos uma hora aqui, pessoal, é castanho, castanho, tem muito aqui, só que tem que procurar, tá debaixo dos pés de milho, sabe? Ó, 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 achei! Ó, ó Olha 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 quantos pés aqui é Para vocês verem, olha aqui Olha o tamanho Sete pés gigantes, olha Está quase no finzinho já Mas a gente Às vezes que a gente veio aqui Meu marido catou Umas duas carriolas Olha Nós chegamos agora Já achei muito louco Umas 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 Um Umas 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 Um 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 is Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa. Tá tanto, mas já chovou. Meia bolsa já. Deu nem... 15 minutos, mas tá aqui, ó. Tá, depois que eu... Eu não sei o que eu não sei o que eu não falo. Tá? Hum? Tá? Tá pra lá. Eu não acho que tem que ir em raça, se finaliza... Não, vamos parar um pouquinho. Hum? Tá tanto, eu não quero estar enrolado. Hum? Aqui, ó. Ó. Olha aí, pessoal. Não dá pra sacola, né? Pode estar trazendo uma sacola, né? Então, pessoal. Aqui tem sete pés de castanho. Tchau. 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 todo dia aqui, todo dia você acha uma coisa meio difícil de encontrar a gente descobriu esse pé aqui aí quando a gente sabe que é o templo que tem, né, que é maio junho aí a gente vem ó você sai até pisando e caçando tanto que tem vai chover? acho que não, né o tempo tá mudando ali, ó ali embaixo tem uma lagoa bem bonita aqui, ó então pessoal, comecei a fazer vídeo esse dia não tem as manhas muito de fazer não mas o que eu consegui filmar aí eu mostro pra vocês aí, tá bom? então segue eu lá no Instagram comenta aí, deixa o seu comentário tá bom? ativa o sininho se inscreva aí no meu canal segue eu lá no Instagram também, tá bom? Cleonice Félix Félix eu vou filmar uma verdinha também como é que ela é como é que ela tem ó o marinho tá aqui, ó cheio, ó tá cheio ali, ó limar um pouco no meu bolso acho que nós vamos embora já porque ele não tá aguentando mais não aí qualquer coisa quando eu voltar aqui de novo aí eu vou filmar mais pra vocês, tá bom? ó tá cheio, pessoal tá mesmo, hein? tem vocês vão enjoar aí de ver tanta castanha, ó aqui ah, no outro não vou não já tô cansada bicho, peraí então ó peraí nossa tá velho em cima lá? agora a gente vai lá agora a gente vai ali na na outra parte de cima ali ver se tem alguma coisa ó, vou mostrando aí, tá? pra vocês inscreve aí no canal, pessoal vídeo igual esse aqui é difícil encontrar, hein? se tiver, né? ó ó vou andando aqui, ó vou subir na parte de cima ali ó ó vim 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 nada que o vídeo estava virado para o meu lado e aí tem umas maiores aqui, nossa, aqui está mais ainda, meu Deus do céu aqui tem mais 70 anos pessoal tem essas árvores aqui o final finalizar o vídeo aqui tá bom eu mei bastante para vocês esse aqui é o resultado mas eu vou continuar pegando mais um pouco de castanha lá ó tá qualquer hora eu faço mais vídeo para vocês tá bom obrigado por assistir tchau